A Prefeitura Municipal de Currais Novos Convidamos o Prefeito de Currais Novos O Dom Júnior recebeu nesta quarta-feira a medalha de honra ao mérito da Liga contra o Câncer, que está prestes a se instalar aqui no município. O motivo foi a doação de terreno para que fosse construída a unidade da Liga aqui em Currais Novos, que promete atender mais de 40 municípios potiguários. Eu fio passando na nossa cabeça, quando o doutor Luciano se procurou da possibilidade de Currais Novos, CBA, a instituição, a unidade hospitalar da Liga, e naquela ocasião eu disse para ele, nem que a gente faça uma doação do terreno que hoje está localizado no estado municipal, mas encontraremos um terreno para doar para essa instituição, para viabilizar esse projeto tão importante. Está hoje aqui, recebendo aqui dessa instituição, que está comemorando 75 anos desse reconhecimento em nome da nossa luta, do nosso trabalho, pela Prefeitura de Currais Novos, contribuindo para viabilizar um projeto que vai melhorar a vida e vai atender cerca de 40 municípios polarizados pela cidade de Currais Novos, é uma honra muito grande para a gente. Então, nessa ocasião aqui, representando todo o povo de Currais Novos, eu sou muito grato por receber em nome do nosso povo, essa medalha de honra ao mérito, mostrando o trabalho coletivo em favor dessa terra tão querida que é Currais Novos.